Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Cartas do Coração, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. O vaso divino, o coração é o vaso de amor com quem vamos à fonte da vida, espalhando o bem e recebendo-o, dando de nós mesmos e aproveitando o concurso dos que nos cercam. Atende às sugestões da bondade e avança sempre. Nunca digas, estou fatigado. Não exclames, não posso. Não afirmes, é impossível. Não penses, nada sou. Não clames, sou fraco. Não asseveres, nada tenho. Ajude sem descansar, porque no cântaro da fraternidade, os recursos do Senhor se multiplicam. Em doce milagre de luz para a glorificação da vida. Segue, pois, adiante, com o vaso de tua alma, inclinando ao eterno bem e à graça do alto. Se encarregará de provê-lo, a fim de que a tua cooperação se dilate ao infinito divino na solução da infinita necessidade humana. Graças a Deus e que assim seja.